Já lá se vão uns anos que não contabilizo assim rápido, mas eu comecei na fotografia vindo de uma outra área que é mesmo de comunicação. Foi quando comecei a estudar comunicação e multimédia. Na altura tinha um amigo e decidimos fazer, eu já vinha lá investigando um bocado de páginas web, eu fiz informática também, trabalho com informática, já vinha de lá investigando um bocado sobre páginas web e me interessava. Na faculdade conheci um amigo e que desenhamos lá uma ideia, tipo vamos lá fazer uma, ele trabalhava em televisão, vamos lá fazer uma revista digital, porque nestes dias pouca gente pega uma revista física para ler. Estão a desligar-se totalmente do papel, vamos lá fazer uma revista. E começamos lá, criamos a ideia, criamos o nome, a revista era baseada em moda, chamávamos web fashion. Isso foi em 2010. Passou o tempo, lançamos a nossa primeira edição digital naturalmente e que foi bem recebida, nós gostávamos do que fizemos e que ainda tínhamos desafios. A fotografia traz-me paz, alegria, porque consigo estar em momento de lazer, a trabalhar e é único. Web fashion porque nós traíamos a revista de forma digital para a internet e fashion porque era onde nós queríamos nos centrar, na moda. Moda e um bocado mais. De aí o nome web fashion. Infelizmente a revista não continuou, na sua segunda edição não continuou porque tivemos alguns, fomos nos desligando, o pessoal que estava para trabalhar na revista. E até hoje nos perguntamos, quando vemos lá os postos de dez anos atrás, por que é que não continuamos? Não. Por que é que não continuamos não? Onde é que nós estaríamos hoje? E infelizmente não continuamos. De forma crítica, temos que respeitar o processo de evolução. Na altura as fotografias eram boas. Hoje exigimos um bocado mais. Eu tenho problemas em pegar uma câmera e fazer uma fotografia sem ter as condições que eu acho que são hoje básicas. Antes tirávamos fotografias fácil. Hoje exige um bocado mais. Então olho para as fotografias mais antigas como a boa escola. E sim, houve evolução. Descobri a fotografia, me interessei e de lá para cá é minha grande paixão. Entrou na minha vida como hobby e nada melhor que um hobby que nos dá algum rendimento. Nada melhor que um hobby que nos dá algum rendimento. Obrigado.